Sra. Presidente, ao Sr. Ministro, eu pedi-lhe um argumento válido e o Sr. Ministro falou-me do passado, que as pessoas que se têm pronunciado sobre isto são pessoas ligadas ao passado, as coisas mudam, nessa máxima camoniana que todos sabemos e que é evidente que todo o mundo é composto de mudança, daqui a uns anos alguém dirá o mesmo de si, mas vamos ver, e referiu o problema da RTP estar a perder audiências. Ora bem, mas a RTP se perde audiências, mas não é para os competidores diretos, ou seja, para as televisões diretamente concorrentes, que são os canais de televisão a funcionarem em aberto. Não é para aí, ou seja, é para novas plataformas. E porque, relativamente à concorrência direta, quem é que tem algo parecido com a RTP Play? Ninguém tem. Portanto, nós não podemos dizer que a RTP tem vindo a perder para a concorrência por demérito próprio, por se estar a atrasar tecnologicamente. Não. A RTP lançou a RTP Play, que foi a primeira plataforma deste tipo, e a concorrência tem procurado vir a correr atrás do prejuízo, mas com prejuízo. Portanto, não se pode dizer que a RTP parou no tempo. Não, não é verdade. A RTP, nesse aspecto, em termos de modernização, tem estado à frente da concorrência direta. Agora, então qual é a lógica de retirar à RTP uma fonte de receita que pode comprometer este esforço que a RTP tem vindo a fazer? Bom, a perda de publicidade na RTP não vai beneficiar diretamente os concorrentes diretos, vai beneficiar, então, precisamente, as novas plataformas que, segundo o que o Sr. Ministro disse, prejudicam. Vai lá, entre aspas, a RTP e faz a concorrência. Ou seja, as audiências vão para essas plataformas e elas vão ser as principais beneficiárias desta recomposição do mercado publicitário. Portanto, não se percebe minimamente essa lógica. O Sr. Ministro, então, a pergunta a fazer é esta. A ver publicidade na RTP dói a quem? Quer dizer, está demonstrado em todo o lado que o facto de haver publicidade nos canais generalistas não lhes prejudica as audiências, pelo contrário. Pelo contrário, eu creio que, aliás, se assim fosse, os canais privados não lutavam tanto pela publicidade como lutam. E, portanto, há uma... E, portanto, Sr. Ministro, a RTP da publicidade dói a quem? A RTP não se queixa. Os consumidores também não. Os telespectadores, à partida, também não se importam muito com isso, pelo contrário. E, portanto, provavelmente dói a alguém. Não é? Portanto, Sr. Ministro, desculpa-me-á, mas a sua argumentação não é minimamente convincente relativamente à bondade da ideia de retirar a publicidade da RTP. E, portanto, a RTP.